Acerê arerê, derrebtu, derre aber, sei bi, unérubama, abzi en dethu que ya te puis de di pi Acerê arerê, arerê, derrebetu, derreある, sei bi, unérubama, abzi en dethu que ya te puis de di pi Acerê arerê, arerê, be hey, derre betu, derre aber, sei bi, unérubama, abzi en dethu que ya te puis de di pi Acerê arerê, arerê, derrebe tu, derreромa, RAntu de Ibi, unérubama, abzi en dethu que ya te ku de di pi Olha lá, tem por vclick na esquina, bendigo go, do dal frigirif ex, festejando Com a lua e seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro E como a Diego Rama, ele chega com a dança consumido pelo ritmo agatanga DJ que já conhece top e som da meia-noite pra Diego, a canção mais enganchada Ele dança, ele curte, ele canta Ele dança, 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 ele canta